Música Música Ora, muito bem, cá estamos nós os artistas na música, é que é que é que é que é tu? Não, pode-te seguir para mim, pode-te seguir para mim, que é? Ah, eu fiz certas músicas, quem é este? O que é que é? O excesso de música? Não sei, era o melão, 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 melão. Não é o mesmo? Não eram os irmãos? Os irmãs, como dizem alguns. Os gêmeos, os gêmeos são aqueles da dança de trilo ou o quê. Pronto, faz lá a música que é para te confundir. Era assim, nós cantávamos assim lá os tremores, até hoje eu sei o que é. Eu sou aquele que te quer, bacalhau, Maria. O início até à vírgula, fantástico. É mais chão, não é? É simpão romântico e tal. Eu sou aquele que te quer. É um romântico pirouro. Não fica muito, muito depressa. Que te quer. Não tem que ser. Eu sou aquele que te quer. Bírgula. Não se diz vírgula. E mais ninguém. Fica muito bom. Aproveita. Não, isso já existe outro. Cheira bacalhau. Cheira bacalhau, Maria. Cheira bacalhau. Ah, então copiaram de mim. Olha, viram isto na pauta lá do Google. Por isso é que vocês têm que tocar, senão depois um dia mais tarde a coisa dá para o torno. Mas nós somos os azeitonas. Portanto, então como é que fica? Eu sou aquele que te quer, vírgula. Diz-se vírgula. Digo vírgula ou não? Não? Não é preciso vírgula? Não. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Isto não fica assim um bocadinho para o zero ninguém. Isso não interessa. Vocês idos ter só um hit e depois aparecem. Que é um hit? É uma música com sucesso. Na altura. Ah, nós somos o sucesso. E somos o sucesso do caralho. Então, em Portugal e ali no Salvador. E então não. De paredes de couro. Até o Zeca Estacionantes ou coisas assim. Mais sucesso que vocês. dizem. Quem é esse? Dizem que é convidante. É conhecido. Em casa dele deve ser conhecido. É. Se calhar nem em casa. Agora vamos ao outro. Qual é o outro grupo? É o... É o... Bacalhau com todos. Não. É o... O espírito. Não sei. Não. Isso não diga. O vidrinho. O vidrinho. Deixa isso. Deixa isso. Olha. Olha. Sabias que a Catarina já anda a aparecer nas imagens? Outra vez. É que a Catarina é uma vaca. Deixa a ser. Só bem que ela não está a ouvir. Deixa a ser. Porque ela aparece e ganha 500 contos por... 500... não é contos. Só para aparecer no final do vídeo. Só para aparecer no final do vídeo. A fazer festinhas a um gato e ela é alérgica. Pô, e é a Catarina. Sabias que é a Catarina? Sabias que é a Catarina? Sabias como é que ela subiu na vida? Na vertical. Ai, não é na vertical que subis. Como é que é? Não é na vertical que subis. Como é que é? Na perpendicular. Mas a Catarina é lixada. Nós já estamos aqui há 10 anos e a Catarina é que aparece. Só por curiosidade sobre se isto está a gravar. E a Catarina é que aparece. Por acaso está. Por acaso está. Por acaso. Mas olha, sério, eu vou ter uma conversa com a Catarina. Porque a Catarina só faz graxa aos patrões. E ela ganha. E nós não ganhamos. E estamos aqui há 10 anos. A Catarina está aqui há meia-doze de anos. Mas o podcast nem sempre tem. Por meses. É, mas a Catarina... Olha, eu por mim... Por mim... Não ia ser a Brigitte Bardot que devia ir lá para a coisa. Não é a Catarina. A Catarina não foi. Não, essa ainda está cá. Não, mas anda lá. Por exemplo, olha a engonha-tema. Não estou a engonhar. Ah, agora é a do de Cid. Fazias-me as unhas dos pés. Como é que é a música? Como é que a canção parei? Ah! Fazias-me as unhas dos pés e no fim das unhas íamos brincar aos médicos. É mais ou menos assim. Fazias-me as unhas dos pés e no fim das unhas e dos pés íamos brincar aos médicos. Fica mais assim. Fazias-me as contas de multiplicar. Fazias-me as contas de multiplicar. E no fim das contas íamos brincar às casinhas aos cobóis e aos médicos também. Não, não. Não é a Catarina. Fica mais assim que sabia lá com o LP lá no bandulho. É cheio de penteiros ou tal o que é. Que porquê? Mão aspecto. Então, pronto. Passa de... Fazias-me as unhas dos pés e no fim das unhas... De onde? Dos pés... Está quieto, pá. Íamos brincar aos médicos... Tu está a morder umas tomadas? Não é aos médicos? Então, como é que fica? Fazias-me as contas de multiplicar e no fim das contas íamos brincar ao quê? Aos médicos. Às casinhas. Ai, às casinhas. Aos cobóis, aos polícias e ladrões. Aos polícias e ladrões. Mas isso não é o que já se brinca neste país. Não. Há mais ladrões do que cobóis. Pois. E eu já te amava sem saber. Não me toque. É Catarina. A Catarina é que está a lixar isto tudo. Oh, agora é o outro da porrada. Ah, peraí... Quando me lembro quem-eiras... Eu fiz assim a música. Eu peguei no... No, no... No Personal etc No Bandolim... E se eu mísse... Quando me lembro quem-eiras, ainda me lembro que a Bobi, Olho para ti e vi que não dá certo... Ainda tem mais. Era o tempo das fezes. Isto já parece a torneira dos 40, estás enganado na canção. É, a torneira dos 40 e a quinta se quer ir. Era a mesma coisa. É basicamente muda mais. Quando me lembro quem eras, desse corpo que foi nosso, desse amor que não deu certo, era o tempo das quimeras. Pronto, é isso. Mas não era melhor das fezes? Fica mal, não vais vender. Não. Então o outro também diz que queres cheirar o teu bacalhau. Mas esse tem bigote, não tinhas. Ah pois não, mas tinha uma viola, uma bateria, o que é que tu tinha? Mas não tens o acordeão. Ah, não tinha? Não tinha. Ah pois não até que tenha o acordeão. Como cor, um bandolinho. Portanto fica, em vez de quando me lembro quem eras, ainda me lembro que bebi, olha para ti e vi que não dá certo, era o tempo das fezes. Pronto. Fica, ora, volta a outra aula, quando me lembro quem eras, desse corpo que foi nosso, aí, desse corpo que foi nosso. O gajo para já é possuído. É perverso. Nota-se aqui que o gajo já estava, pimba, pimba, pimba. Porque não deu certo, era o tempo das quimeias, das palavras em silêncio. Olha, até já, agora, agora, agora fui mais à frente. Olha, peraí, eu ponho depois, das palavras em silêncio, quando o mais longe era perto. Tinhas nos termossos a esperança. Olhos, olhos. O termossos não fica bem. Olhos. Ficam os desejos. Os olhos e as orelhas e os desejos de aventura e as ilusões que eram minhas. E nos momentos de ternura tinhas os desejos à graça das primeiras que tinhas e postas a música que em mim ficou. Quando as deixas nos fez separar, anulou-cou para te encontrar. Depois a gente, ah, eu sou, eu sou o, eu sou o Tera Dolas. Os seios e o Tera Dolas. Quantos minutos já estava? Seis minutos. Seis minutos. Passa. Nada a poder. Agora, é estes. Como é? BAM! E as suas ilusões desaparecem. Dá-me um ideia. Dá-me um quem? Um arreial. Um arreial. Dá-me. Dá-me um arreial. Um biscoito. Não, é com a voz de ganissa. Ah, isso passou. Não consigo. Dá-me manteiga de amendoim. Social-democrata. Comunistas. Socialistas. E por aí além. É, que ela vem. Para já é uma gaja que está lá aos berros. Tipo, dá-me um arreial. Dá-me um arreial. Um imaginário. Um social-democrata. Comunistas. Socialistas. E por aí além. Pó-pó. Não fica bem? Surrealizar. E por aí. Então, como é que fica? Não, é que? É sembalo. Não, não é? Não é da república. Não, foi do Boa Vista. É do Boa Vista. No tempo do pai, do filho, do Espírito Santo. Era tudo em família. Então, como é que fica então? Dá-me um biscoito. Quintanilha. Como é que fica então? És o quinto. Dá-me um arreial. Ah, já sei como é que fica. Dá-me um arreial. De por aí. Social, onde é que está? Pronto, este fica. O gajo nem era cantor, nem era nada, não é nada. Era um azeiteiro. Era um social-democrata. Com todo respeito a quem faz azeite. Pronto. Então, agora é o Tom Maria Vinhas. Quem? Tu és o Tom Maria Vinhas. Ah, olá. Tudo bem? Prazer. Prazer. Olha que tem a mão um bocado enganha. Está gelado. Está frio. Olha, os gatos nomeiam agora. É a Catarina. A Catarina está a lixar isto. Estás a enganhar tempo. As pessoas não gostam de vídeos longos. É a segunda tata. É um grupo de longos. Queria cagar. E lá no seu lago. Estava a matutar. Tinha tanto bocejo. O que é que é dizer bocejo? Que caiu no chato. Chão. Ai, no chão. Não rima. Bateu levemente. Com o seu cuzão. Bújão. Fica a bicho? Não. Não. Traz uma merda. O Tom. Trato por Maria. O Tom. Ou Binhas. Pode ser Binhas. E Binhas. Não. Binhas. Está a Maria Binhas. Ou Binhas. Dizes antes assim. Era um passarinho. Olha. Queria voar. O que é que ele fazia? Era. Eu quero a suporting. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Era um passarinho. Olha. Queria voar. Olha outra vez o camaradeiro. Graças. O teixeireiro. E lá no seu ninho. Estava a pensar. Tinha tanto medo. Que olhando para o chão. Batia ligeiro. O que é que rima com o chão? O seu coração. Olha. Eu nunca tinha pensado. De melão. Então fica. Era um passarinho. Toda a gente já percebeu. Estamos a perder. Vamos cortar. Não. Esqueças de outro. A Catarina. Não. Essa no outro. No Michelânia. Essa é que é no Michelânia. A vida é o momento. É a vida é o momento. É no Michelânia. Ixi. Que ameaçada. Oh Catarina. Já está. Por um segundo que não chegou às 10. Mas depois vou pôr a intro e o final. Ah não. Ainda está a gravar. Que estupidez. Agora açoa-te. Açoa-te. Faz favor. Agora sim. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto